Melhor scooter curativo e boa de curva isso aqui, viu? Vamos passar? Nossa, a moto que é lá, ela deslancha, mano. E é isso aí, galera. Como é que vocês estão? Tudo na paz aí? Vamos que vamos para mais um vídeo? Vamos pegar atrás desse trator aqui. Essa motinha aqui é boa de curva, mano. Melhor scooter curativo e boa de curva isso aqui, viu? Vamos passar? Nossa, a moto que é lá, ela deslancha, mano. Depois que ela acende o VVA no painel ali, ó. Ela vai acelerando sem fim, mano. O amigo meu mesmo que ele pegou a R15, né? A galera fala que é o mesmo motor, né? E a R15 tem o VVA também. Ele tá falando que a moto gira até 13 mil. Você vê uma motinha normal aí, gira aí uns 9 mil, né? Gira 13 mil. Coloca a motinha quando você tá em alta rotação. Nossa, essa motinha é espetáculo. Estilo as ninjinhas, né, mano? As ninjinhas giram pra caramba também, né? E essa aqui, ó. Na hora que ela acende o VVA ali que você vai acelerando, puta, a moto não tem fim. É uma coisa que eu reparei, assim, nas motos. De saída, assim, ela sai bem. Mas depois de um tempo, ela começa a perder a força, né? Essa daqui parece que ela vai indo. Não tem sistema de perder força. Ela vai embora. Olha a fábrica da Heineken aí, ó. Eles falam que é por causa desse sistema aí, né? De válvula, né? Essa motinha já é 4 válvulas, né, mano? A motinha tá a zero, hein, galera? Olha lá, 1176 km rodado. Pouco mais de 1000 km rodado. Todo original. Só coloquei suporte celular aqui. Anteninha corta-pipa. Retrovisor do original. Não mexi em nada. Nada, nada, nada. A moto é muito boa, mano. Econômico e forte. O negócio das molas dela aí. Ela tem regulagem, né? Na pré-carga, né? Dá pra deixar um pouquinho mais firme. Lá no grupo que eu tô lá da N-Max, lá. Os caras falando que vai comprar a montinha. Aí eu falei pro cara, você vai ver que gostoso quando acende o VVA no painel. Mas, cara, VVA é vida. E é isso aí, galera. Finalizar mais um vídeo. Agradecer a você que acompanhou, se inscreveu, compartilhou. Tomar um remédio, que esqueci de tomar remédio. E é isso aí. Forte abraço a todos. Valeu? É nóis, hein? Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.